Nosso carisma é inspirado por Deus a Francisco Para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Vamos juntos também ver nas fontes de Assis Gotas de Franciscanismo Paz e bem, bem-vindos irmãos e irmãs a mais um momento de reflexão com o nosso programa Gotas de Franciscanismo Hoje vamos falar de um tema muito importante para São Francisco de Assis e para todos nós cristãos, a oração O que São Francisco pode nos ensinar sobre a oração O que compreende São Francisco sobre a oração e como deve rezar o frade menor No capítulo 3º da Regra Abulada São Francisco, em unidade com toda a Igreja apresenta como deve ser a oração do frade menor Os clérigos rezem o ofício divino segundo a ordenação da Igreja Romana exceto o saltério, pelo que poderão ter breviários Os leigos digam 24 Pai Nossos pelas matinas pelas laudes 5 pela prima terça-sexta noa 7 Pai Nossos e pelas vésperas 12 e pelas completas 7 e rezem pelos defuntos São Boaventura, ao comentar a regra franciscana vai dizer que São Francisco compreende que não há oração maior do que aquela que é rezada pela própria Igreja Por isso, aos frades é confiada a oração do breviário como assim reza a Santa Igreja Mesmo sendo uma oração muito longa São Francisco não abrevia a oração por causa da necessidade ministerial Sabe muito bem São Francisco de Assis das necessidades dos homens mas não diminui o tempo de oração no qual os confrades proclamam com os lábios e o coração os louvores divinos Pela oração da liturgia das horas em unidade com a Santa Igreja os frades participam da missão salvífica e adoradora da Igreja que canta incessantemente o cântico de louvor trazido por Cristo a cada um de nós Porém, a ordem franciscana participa deste louvor de modo próprio através de seu carisma marcada marcada pela fraternidade e pela missão itinerante A oração do frade menor se estabelece não apenas no âmbito particular mas na comunidade A fraternidade como apresenta São Francisco na Regra é fraternidade cultual e apostólica É a comunidade que reza junto e que também juntos evangelizam Deste modo Fredo Urvalino vai dizer que a oração é o primeiro e o mais importante de todos os trabalhos do frade menor Pela oração o frade menor busca louvar a Deus de todo o coração e afastar de seu coração toda a possibilidade de egocentrismo e piedade centrada na subjetividade É Jesus Cristo nosso mestre de oração e aquele que nos ensina como devemos rezar Quando chamamos a Deus de Pai nos abrimos a confiança no Deus que nos acolhe como filhos e no qual sua afeição se estende a todos os homens e mulheres Voltados para o céu compreendemos que devemos buscar as coisas do alto com os pés na terra e que o cotidiano de nossas vidas seja marcado pelo compromisso de santificar e bem dizer ao Criador de todas as coisas através de um trabalho honesto e responsável do perdão sem medida e livres de tudo aquilo que venha nos tirar do caminho da vida A oração se traduz em vida quando nos tornamos testemunhos do bem que amamos e desejamos e que possam ser desejados e amados por todos Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Pela oração o frade menor experimenta o agir do Espírito Santo que nele reza e suplica ao Pai com gemidos inefáveis A abertura a Deus faz o homem experimentar o nascer em seu interior do novo homem que une seu querer ao querer do Criador É o testemunho exemplar do Fiat de Maria do Senhor que queres que eu faça de São Francisco de Assis e do Fala que teu servo escuta de Samuel A oração está longe de intimismo ou de um fazer nosso São Francisco compreende a oração como um trabalho artesanal para entrar na dinâmica divina de colocar-se na vida Aquele que uniu-se a Cristo e eleva um Pai ao Pai em louvor proclama sobre o mundo a vontade divina desde a criação do mundo Orar é proclamar a certeza do projeto divino sobre toda a realidade criada nos apresentado por Cristo Em Cristo descobrimos que fomos escolhidos abençoados predestinados a sermos conformes a sua imagem e isto é possível pela sua oferta de amor na cruz no qual recebemos como dom o Espírito Santo o Paráclito É Cristo que nos ensina a rezar ao Pai e nos transfigura em novos homens pelo seu infinito amor Quanto mais rezamos e repetimos mais adentramos no misterioso profundo e generoso coração de Deus e descobrimos a gratuidade da vocação recebida A oração nos lança sempre para o ponto de partida de toda a caminhada de fé Por isso São Francisco andava sempre alegre e jubiloso cantando os louvores do Criador De Deus é que provém todos os bens que só pela oração é possível conhecer E devolvamos todos os bens ao Senhor Deus Altíssimo e Sumo e reconheçamos que todos os bens são Dele e demos graças por tudo a Ele de quem todos os bens procedem E o mesmo Altíssimo e Sumo o único verdadeiro Deus Tenha e lhes sejam tributadas todas as honras e reverências todos os louvores e bênçãos todas as graças e glórias de quem é todo o bem o único que é bom e quando vemos ou ouvimos dizer ou fazer o mal ou blasfemar a Deus nós bendigamos e façamos o bem e louvemos a Deus que é bendito pelos séculos Quem nos faz olhar assim as coisas ao nosso redor e dá glórias ao Pai é seu Filho Jesus Cristo Em Jesus descobrimos que tudo foi criado por amor ao homem no qual sua encarnação é manifestação máxima daquilo que Deus já tinha preparado para nós A encarnação de Jesus é mistério de amor que toca as nossas veridades e nos abre para ver em toda obra criada os vestígios do Criador e torna então possível nossa oração de louvor Aprendemos com São Francisco a importância da oração e o quanto devemos rezar sempre ao Senhor para permanecermos firmes em seu caminho A oração é a abertura ao dom do Pai que é Cristo o Senhor que inaugurou entre nós o hino de louvor cantado na mansão celeste Agora numa relação de crescente configuração a Cristo nos unimos a Ele para cantar eternamente ao Pai nosso louvor Irmãos e irmãs trabalhemos arduamente para que a nossa oração se torne um compromisso concreto relação de proximidade e de encontro com Deus e com os irmãos que nossas orações possam ultrapassar qualquer tipo de intimismo de egocentrismo ou fechamento em si Oração é a abertura ao Espírito Santo e é o mais importante de todos os trabalhos que o Frade pode realizar pois é na oração que é possível conhecer o coração de Deus e se abrir para acolher tão grande mistério que atravessa o ser humano Tão profunda deve ser a nossa oração que nossas atividades devem estar permeadas pela mesma presença e disponibilidade que nos colocamos para rezar A oração constante nos aponta que mesmo nos momentos de descanso o compromisso com o seguimento de Jesus nunca para e nunca descansa A oração não nos deixa esquecer o motivo pelo qual realizamos muitas coisas ao longo de nosso dia e nos livra do superficialismo com que nos colocamos a trabalhar É Cristo o centro e o motivo do qual nasce toda a vocação e missão Para concluir gostaria de partilhar com vocês um trecho do ofício de leituras de São João Maria Via Lei Prestai atenção meus filhinhos O tesouro do Cristo não está na terra mas nos céus Por isso nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro Esta é a mais bela profissão do homem rezar e amar Se rezais e amais eis aí a felicidade do homem sobre a terra A oração nada mais é do que a união com Deus Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus sente em si mesmo uma suavidade doçura que inebria e uma luz maravilhosa que o envolve Nesta íntima união Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos num só de tal modo que ninguém pode mais separar Como é bela esta união de Deus com sua pequena criatura É uma felicidade impossível de se compreender Nós nos havíamos tornado indignos de rezar Deus porém na sua bondade permitiu nos falar com Ele Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada Meus filhinhos o vosso coração é por demais pequeno mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu é como mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce na oração bem feita os sofrimentos desaparecem como uma neve que se derrete sobre os raios do sol São João Maria Vianney rogai por nós São Francisco de Assis rogai por nós irmãos e irmãs paz e bem tchau